A Semana Nacional de Mobilização pelo Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas continua com várias ações em todo o Brasil. Hoje em Brasília foi a vez de estudantes receberem informações de como prevenir e denunciar esse tipo de crime. Em Brasília, um grupo de estudantes ouviu atentamente a palestra de Farouk Hussein. Ele veio de Bangladesh para o Brasil, vítima de tráfico de pessoas. Uma viagem que, segundo ele, foi de muito sofrimento, mesmo depois de ter chegado ao Brasil. O local onde foi obrigado a morar era pequeno e ele convivia com outras 20 pessoas. Não tinha cama, não comida, como que passa lá? Depois ele sumiu. Essa pessoa se encontra em uma situação de fragilidade e por isso que toda a rede de núcleos e postos e a coordenação nacional também trabalha com a rede para referenciar aquela vítima. Então, para encaminhar para um atendimento psicossocial, de inserção laboral, todo um atendimento à pessoa que passou por esse crime. Entre 2005 e 2011, o Brasil analisou mais de 500 casos relacionados ao tráfico de pessoas. Na maioria das vezes, as vítimas desse crime acabam sendo obrigadas a trabalhar no regime de escravidão. Mas a exploração vai muito além disso. A secretária adjunta de Justiça do Distrito Federal explica que a rota mais comum para o tráfico de pessoas é por meio terrestre, mas que também é comum o crime acontecer por meio de aeroportos. Brasília ainda é uma rota de tráfico de pessoas pelo fato de ter um aeroporto internacional. Nós temos cidades aqui ao redor que não tem aeroporto internacional, estados que não têm aeroporto internacional ou cidades que têm estados que são grandes e que existe uma dificuldade maior para se aproximar da capital. Para os estudantes, é um grande aprendizado. O tráfico de pessoas a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, que a gente está acima disso. Mas pode acontecer com você mesmo, pode acontecer com seu amigo, com seu vizinho. É muito próximo a essa ameaça. Com essa nossa vontade de estar sempre indo para fora e conhecendo coisas diferentes, é sempre bom estar averiguando tudo o que envolve por trás disso. Para denunciar o tráfico de pessoas, basta ligar de qualquer parte do Brasil para o Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos ou o Disque 180 da Secretaria de Políticas para as Mulheres.